Ai, 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 tá chegando a hora, é, é, o tempo não para agora, o tempo não para, é, não é pra dançar não, é uma música lenta, mas ela tem uma mensagem, puta que pariu, tem uma mensagem, uma música, tem uma mensagem, calma, 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 agora, trouxeram o pedestal da Simone, confundiram com o meu, peraí, 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 essa é uma música nova, quer dizer, não é tão nova que a Simone já gravou, mas, ela fala sobre o tempo, tempo, né, tudo tem um tempo, agora eu vou falar besteira, calma, soltar a fita, que eu já ia dizer de um tempo, de uma coisa, vamos lá, o tempo não para, Disparo contra o sol, sou forte, sou forte, por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada, eu sou mais um cara, mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para, dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão, da caridade de quem me detesta a tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para, eu vejo o futuro, repeti o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não para eu não tenho data pra comemorar, às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro, nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer, e assim nos tornamos brasileiros, se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o país inteiro, pois assim se ganha mais dinheiro, é dinheiro, a tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, é, o tempo não para, eu vejo o futuro, repeti o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, mas o tempo não para, não para, não para Dias sim, dias não Eu sobrevivo sem um amanhã Da caridade De quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos É, o tempo não para Eu vejo o futuro, repite o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Obrigado Obrigado Obrigado